Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vou ensinar pra vocês algumas personalizações legal que a gente pode fazer no Android, tá? Algumas delas serão especificamente pra Samsung e algumas delas serão especificamente pra alguns modelos Samsung, tá? Então quando for só pra Samsung eu vou dizer, e quando não for eu digo que é pra todos os aparelhos, tá? Primeira coisa, a gente pode vir aqui em configuração, caso você não tenha configuração aqui, você vai encontrar ela no seu menu em algum lugar, o meu eu pus em pastas, né? Então, bom, via de regra eu coloco ela aqui, isso mesmo, configuração. Bom, aqui, primeira coisa, visor e papel de parede, eu não sei se pode estar junto ou separado, mas se não tiver papel de parede sim, vai estar dentro do visor, tá? É onde você troca os papéis de parede do seu telefone, então você troca aquela foto que fica no fundo, e essa aqui da esquerda, né, do capacete aí, é a foto de bloqueio, quando a gente bloqueia a tela, tá? A gente pode vir aqui em galeria, escolher a foto que a gente quer, né, e aí dar o concluído ali em cima, eu não vou fazer isso, tá? Eu não quero. E a outra maneira é abrir a foto diretamente, então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu acho que tá aqui, por exemplo, cadê? A própria foto tava lá, vou vir aqui nos pontinhos ali em cima, definir com papel de parede, qual tela inicial, bloqueio, ou as duas, né? Então, inicial, onde fica os aplicativos, bloqueio, quando tá bloqueado. Clicar, e ele vai me deixar mover, inclusive, um pouquinho aqui, dentro do, após dar um zoom, né, se eu quiser, dentro do, da foto, tá? Ah, bom, papel de parede, já recobrimos, né? Uma outra coisa rápida que a gente pode fazer, voltando pra configuração, é o seguinte, o visor nosso. O nosso visor, a gente pode, hoje, no Android, escolher claro ou escuro, pra quem tem tela de LED, o escuro é melhor que a camisa e a bateria, tá? E é melhor no olho também, né, tem um impacto menor no olho. Se você tem algum problema de visão, você pode dar um zoom na tela pra deixar as coisas maiores, correto? Pra você visualizar com mais facilidade, a duração do olho de fundo é o tempo que essa luz, sua tela, vai ficar ligada. Enquanto você não tá mexendo, quanto menor, melhor, com relação à economia de bateria. Mas lembra que se for muito rápido também, você pode estar vendo alguma coisa e ele ficar apagando, né? E por aí, nós paramos. Eu não falo de muito mais coisa, porque tem coisa que sai pra Samsung e tem coisa que é muito simples também. Por exemplo, a tela Edge, né, que é isso aqui. São só alguns modelos Samsung, você pode habilitar ela aqui, caso ela não esteja habilitada, beleza? Bom, já vimos também a questão do visor e agora vamos ver temas, tá? Ô, perdão, 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 perdão. Sons e vibração, tá? Aqui, o que é o negócio? Deixa eu tirar do vírgula silencioso aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, eu tô aqui com o som, tá? Meu telefono vai tocar, eu posso escolher o toque, eu tenho dois, porque ele tem dois chips, então você pode escolher o toque de cada chip, de acordo com a música que você vai ouvir, você vai saber qual chip tá tocando, inclusive, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui no segundo chip, eu não tenho o segundo chip aqui, mas ele me deixa configurar. Colocar a música qualquer, eu aperto voltar e ele seleciona lá. Essa daqui, como é uma música minha, quando eu seleciono ela, ele me pergunta se eu quero apenas as partes de destaque. Ele vai escolher. Ele vai escolher automaticamente qual a parte de destaque ou do início, né? Eu coloquei do início, porque eu acho muito legal. Som do sistema, Galaxy, né? Isso é quando pôr pra carregar o telefone ou conectar alguma coisa. Certo? Você pode ir pro que você quiser aí. Aqui são os volumes todos, tá? Do toque, é só o toque mesmo. Deixa eu botar só pra não ficar fazendo barulho. Da mídia, o que você tá assistindo. Notificação, é só alguma notificação que possa a preventora aparecer aqui. E sistema, são coisas de sistema, como coletar bateria, alguma coisa do gênero assim, tá? Bom, padrão de vibração. Quem tiver essa opção, pode escolher como é que é a vibração. Não adianta eu tocar e esperar, porque eu vou estar sentindo, né? O telefone vibra de maneira diferente, algum padrãozinho diferenciado pra você notar mais rapidamente isso aí, tá? Bom, tá lá, Luciano, mas por que você tem aquele monte de toque que eu não tenho, né? Por que você tem lá e eu não? Bom, pelo seguinte motivo aqui, olha só. Eu vou vir aqui nos meus arquivos, tá? Isso é um atalho só do programinha. O programinha da Samsung, ele tá aqui. Não, eu acho que eu coloquei ele aqui. Meus arquivos. Caso você não tenha nenhum programa de arquivo, você pode vir no Play Store e colocar, por exemplo, Explorer, pra você, opa, Explorer, pra você baixar algum aplicativo, tá? Esse, cadê? ES, 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 não está aqui, ES. Esse aqui, aqui, achei. Esse é ES, File Explorer aqui, tá? É, eu acho que é ele, mas enfim, qualquer programa que vocês pegarem aqui, ele vai, vai funcionar e vai fazer o serviço. Esse aqui, esse é ES, realmente é um bom aplicativo. Se não estou confundindo, eu acho que é ele mesmo. É, bom, baixando ele, tá? É só clicar aqui em qualquer um e instalar. Por que que eu quero esse, esse, esse aplicativo aí, Luciano? O que eu quero com esse negócio, né? Dentro das pastinhas aqui, né, então no caso do meu Samsung, eu venho no armazenamento interno, aquele lá também vai ter pra você selecionar armazenamento interno, cartão de memória, caso você tenha cartão de memória, eu vou vir aqui, por exemplo, em Notifications, tá? Então, olha só, esse aqui foi o que eu coloquei, ó, cada arquivinha desse aqui é um toquezinho que aparece naquela lista. E Ringtones também. É uma cota, são os mesmos, tá? Então, é por isso que lá na configuração, vamos voltar na configuração, peraí, não deixa eu tocar o aplicativo de gravação, não deixa eu tocar ali, peraí um pouquinho, galera, aqui configuração. Por isso que aqui em sons e notificações, né, cadê, notificações, eu tenho aí muito mais, muito mais, muito mais coisa que um telefone normal teria, tá? Por esse motivo. Exatamente isso. Toque é uma coisa, notificação são as notificações do telefone, tá? Mensagens, e-mails, etc. Bom, então já personalizamos nossos toques, já personalizamos nossa parte parede, tá? Agora eu vou pra tema. Isso é uma coisa só pra Samsung, e não são todos Samsungs também. Por exemplo, minha resposta é uma A80 funciona, eu tenho um S7, S8, S9 e Note 10 funcionam. Essa linha toda de S e Note vai funcionar, a linha A eu creio que é a grande maioria também, mas o meu tablet não tem, tá? Dentro do tema, você pode vir aqui, por exemplo, eu vou baixar um tema, vou pegar os mais baixados, vou pegar os grátis, e eu posso escolher um tema. Quando você escolher, ele vai modificar esquema de cor, papel de parede, tela de bloqueio, tá vendo? É muito diferente do meu, ó, aqui é verde, o meu é azul, tá? E ele vai modificar teclado e tudo mais. Eu quero ver se eu acho um que modifica um pouquinho mais pra vocês verem a diferença. Tá vendo aí, ó, o teclado ficou um pouquinho mais diferente, mas aí não mudou a notificação. São temas que o pessoal cria, tá? Então, cada um é de um jeito. Esse aqui é animado, diz que ele fica mexendo aqui, aí já mudou o negócio de descagem, o fundo das mensagens, aqui mudou bastante, tá vendo? Enfim, ou eu quero só o ícone desse ano, eu quero mudar só o ícone, que eu vou usar o meu papel de parede mesmo, que é a foto que eu quero e tal. Você pode vir aqui e baixar só o ícone também, tá? Quando você clicar aqui, então, deixa eu voltar pro mais baixados e grátis aqui. Quando você vier aqui e baixar, então, você vai ver como é que são os ícones. Quando você vier aqui e baixar, você vai poder ver o meu conteúdo e selecionar entre eles. Então, eu tenho aqui um tema baixado que eu tô usando, tema padrão, eu não vou aplicar. Papel de parede se eu tivesse baixado, ícone está aqui. E AOD é aquela tela de... o guarda do telefone fica desligado, tá? O AOD, ele tem uma opção também, mais uma vez, eu não sei qual tipo de aparelho vai ter, mas o Samsung tem. Pra quando você desligar a tela, ele ficar aparecendo. A gente também pode selecionar aqui, deixa eu fazer de novo pra vocês verem. Eu vim aqui nas notificações, vim procurando aqui onde ele tá, tá? O meu eu deixei aqui, aperta e segura. Vim aqui Always On Display, por isso chama AOD. E aí, eu posso selecionar aqui o estilo do relógio, tá? Então, no meu caso, eu selecionei esse último, que é uma foto. Eu posso escolher a foto que eu quero e colocar ali, beleza? Bom, e mais uma última coisa que eu quero mostrar pra vocês como personalizar. Isso aqui, essa parte dos botões aqui, tá? Você poder escolher a ordem, etc e tal, deixar esse negócio Samsung aqui também. Isso também é uma coisa que só tem em Samsung, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Quando você vier aqui abaixo da notificação e aumentar, os três pontinhos vão ser em ordem dos botões. Você simplesmente agora pode apertar, selecionar e mover eles todos. Se tiver algum botão novo, ele vai ficar, por exemplo, aqui em cima. Então, você pode vir arrastar de cima, colocar aqui. Ah, eu não quero que isso apareça de maneira alguma. Eu tiro ele, eu tiro outro. Onde que foi? Tá aqui, não foi não. Eu tiro outro, eu posso pôr de volta, tá? Então, vocês podem também tirar botões que não queiram, que organizar como vocês queiram, que funcionam, tá? E aí, você pode, por exemplo, ter com mais facilidade essa questão aí de acesso rápido nesses primeiros aqui. De aumentar pra poder ver mais, qual vai estar na primeira tela. Que às vezes você usa muito um que tá na última tela. Você pode mover ele pra primeira tela, certo? Bom, de personalização básica, eu vou deixar por aqui. Esses toques aqui, todos que eu tenho, eu vou deixar disponível pra download aí. O link embaixo. Então, vocês podem baixar e assistir, baixar e usar, tá? Só copiar pras pastas ringtones e notification, tá? Copia pra elas e pronto. Que aí, vocês já vão, vai aparecer lá, caso não apareça reiniciar o telefone. Papel de parede também tá trocado. E tudo bonitinho, certo? Próximo vídeo eu vou mostrar como colocar mais ícones aqui. Como colocar mais ícones aqui também. Tá vendo que minha grade tem mais ícones que o normal, né? São mais pequenos. Como fazer as pastas, tá? Como trocar a cor das pastas e dar nome pra elas. E algumas coisinhas mais que eu vou deixar aí como suspensos pra vocês abrirem e checarem lá. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.